eu vou colocar o alberto aqui vamos lá vamos ver o alberto é chicão boa noite boa noite alberto mandei um link aí é de um canal para dar uma olhada mesmo link isso foi off não foi do programa não não sei se você já falou sobre isso e o que eu assisti a live mas eu vou te enviar para saber o que que você acha esse whatsapp tá bugado tem que reenviar e nada é simples é um canal aqui bem conhecido né não bem conhecido aqui da paraíba de um cara que mexe com nenhum mecânico tal e da questão que ele afirma e mostra por a mais ver que houve as mudanças né no cabeçote da xre e mesmo assim está trincando e mostrou qual o problema né apesar de que mudaram o tamanho da vela pela mais fina fizeram um canaleta lá e tiraram áreas de ventilação e ele demonstrando por a mais b você já olhou a respeito disso porque você disse que de tal ano tal ano não trincava ele mostra pega dois cabeçotes diferentes e xre trincados e mostra lá o porquê ainda acontece isso eu vou assistir alberto eu sei qual o canal que você tá falando é um canal que eu respeito muito eu não vou divergir em relação ao trabalho dele e as afirmações técnicas dele até porque ele trabalha com isso e eu não vou divergir mas o que eu quero colocar em questão é como essa moto trincou como qual foi o o motivo e no vídeo eu não assisti o vídeo ainda eu tenho que assistir inclusive para poder até comentar e eu vou fazer isso tá eu vou assistir amanhã e vou comentar na leve de amanhã mas é o seguinte quando me apresentaram o vídeo desse canal que é um canal que eu repito é um canal que eu respeito muito e é um cara que a galera assiste é um cara que mostra mesmo eu não tô duvidando mesmo mas eu quero entender qual foi o motivo da trinca quem lembra lá das das xre lá atrás galera era era trincava ela trincava fácil trincava mesmo você rodava ela trincava você não precisa nem você botar uma forcinha lá ela tava trincando como a própria himalaia porque que era um problema crônico era uma situação crônica mesmo você podia estar rodando normal ela trincava porque é uma situação de erro de projeto com a questão da configuração da ECU para o nosso combustível tanto que a xre nova eles fizeram a modificação de hardware né de questão a questão física estrutural no cabeçote mudou vela e também fizeram uma nova um remapeamento na ECU da moto então não foi somente a questão de trocar o cabeçote por isso que eu não indico comprar uma cb300 r porque vai vai continuar a longo prazo vai dar zerda o cara vai lá troca o cabeçote troca vela tudo mas a a ECU tá lá com a mistura errada que vai dar problema então no caso da xre a minha o meu questionamento é como foi qual foi o motivo da da trinca que que levou falta de regulagem o que que foi porque se toda xre trincasse como adiante antes de 2016 que eu só recomendo 18 mas antes até 2016 2016 elas trincavam depois mudou o projeto tal mas era toda toda xre fazia isso hoje a gente vê um relato outro você não vê um monte de xre nova trincando você não vê e por favor quem é da época sabe que eu tô falando quem tinha xre eu quem conhecia alguém que tinha sabia que era qualquer qualquer moto assim ela trincava agora as xre atuais para trincar uma moto dessa tem vários outros motivos que é por falta de manutenção preventiva que eu já disse outras vezes aqui no canal essas motos elas não têm um motor robusto como da yamaha que você pode não regular válvula que a válvula que a moto ela vai 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 dar pau vai mas lá na frente e já o motor ronda se você não regular válvula quando necessário vai dar pau vai dar pau se você botar um combustível péssimo vai dar pau então quais foram os quais foram os motivos de trinca então eu é o meu questionamento eu não tô dizendo que o cara tá errado que a informação técnica dele não é não é válida muito pelo contrário eu eu acredito mesmo no cara porque o cara é um profissional já que vive disso trabalha com isso mas a minha pergunta é o que ocasionou isso será que no vídeo tem eu vou assistir o vídeo para entender se tem a resposta que ocasionou isso essa moto ela tava tava com a manutenção em dia ela tava sendo feita a manutenção qual a quilometragem da moto então tenho tem essas questões para vocês entenderem que eu não vou tacar pau na ronda assim gratuito tá trincando mesmo voltou a trincar não gente eu vi de 18 para cá diminuiu absurdamente a quantidade de moto trincando diminuiu existe trinca ainda sim mas aí são em condições específicas é mal uso mal utilização falta de manutenção preventiva porque esse motor ele não é um motor maravilhoso é um motor gambiarra e ele vem de lá de trás eles fizeram a gambiarra tá esse motor não é um motor do zero é um motor gambiarra lá de trás então eu não posso também dizer trinca desde diz o continua trincando não não é assim não da mesma forma e aí eu vou fazer só um comparativo com o que vem aqui de muitas pessoas dizendo ah porque tá trincando o chassi da fez a 250 tá trincando tá trincando pô na hora já peguei no ar isso aí é grau porque nunca trincou cara nunca trincou não tá não tem uma show de trincadeira o cara tá dando a buf trincou não tem isso é uma outra e por que que é uma outra porque a galera dá grau virou uma mania todo mundo dando grau e aí quando eu falo isso ninguém fala não mas eu levei porque minha moto tem era uma moto zero e trincou geralmente é moto usada que o cara compra usada de um cara que deu grau ou o próprio da grau é fácil velho é fácil aí lander o que que acontece na tá surgindo agora tão surgindo agora motos com os retentores da bengala vazando aí eu digo isso isso é resultado da pandemia é resultado da baixa qualidade do fornecedor daí a mar brasil porque eles mudaram de fornecedor de alguma forma botaram o retentor de bengala ruim e tá vazando mesmo porque é geral é um monte de gente falando cara tá vazando tá vazando tá vazando é geral cara quando dá geral é lote os caras pegaram um lote muito ruim de um fornecedor péssimo de baixa qualidade para poder ou reduzir custo para poder ter a peça e deu no que deu é perceptível porque os caras produzem grande quantidade grandes lotes então é perceptível tá é por isso que eu tô dando um exemplo de uma coisa que não existe tipo trincar quadro da phaser não é isso é fake não é verdade tá é a gente que tá dando grau e o retentor de bengala da lander é verdade porque tá geral porque é perceptível que a amar ela mudou de fornecedor ou fornecedor diminuiu a qualidade do retentor da bengala e tá dando zeda e é geral agora vamos para xre sim trinca pode trincar mesmo qual o motivo da trinca será que foi falta de manutenção preventiva será que foi um combustível ruim que foi usado e eu preciso saber eu não vou decretar por causa de uma moto e onde situações esparsas não são centenas de motos e não são centenas aí eu vou dizer pronto não para não vou recomendar mais a xr300 porque uma moto deu pau e um profissional respeitável que eu respeito profissional avaliou e continua trincando por isso pode até ser as questões técnicas que ele apresenta são verdadeiras mas isso não vai gerar milhares de motos que foram vendidas de 2018 até aqui cadê estão trincando não estão estão operando tá tudo operando mas se você olhar de 2016 para baixo era usar normal que trincava então essa é a diferença eu tô dando exemplo de uma coisa real e de uma coisa pontual e de uma coisa que realmente não existe eu tô dando exemplo de três motos então fiquem atentos para isso repito não desqualifico o profissional é concordo com o ponto de vista dele de chegar e dizer mesmo sem ter assistido mas concordo porque eu conheço eu assisto o canal do cara tá eu assisto canal eu concordo porque eu já vi alguns vídeos dele explicando alguma coisa mas esse vídeo específico não vi mas concordo com o ponto de vista dele técnico porque eu sei que o cara tem essa experiência mas eu tenho certeza que ele vai pegar uma moto é por amostragem então tem que pegar 100 motos 20 motos tem que poder mostrar ó tá aqui ó um monte de moto trincada aqui em sequência e não vai ter isso entendeu então não vou é não vou cravar que a xr300 tá como antes não tá tá para mim é é uso é o que como é que foi usado qual foi o motivo o motivo dessa trinca né na minha opinião eu continuo recomendando a xr300 em relação a parte da do conjunto mecânico tal eu só não recomendo para uma questão de custo benefício mesmo de ser uma moto muito visada a roubo seguro caro mas a moto eu teria tranquilamente tá lembrando fazendo as manutenções preventivas fazendo o ajuste de válvula quando necessário tá e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente o apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí